Música 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 a gente pode estudar. Você ainda vai estar em certeza de que eu percoroco essa doutrina, digamos que, por exemplo, um comissão, que eu wantediou a ver o que eu acabei de falar o que a gente não vai encountered, ou seria isso aqui, eu não penso não, não sei como eu percorôo, mas eu tenho passado tudo que eu quero dizer. se guiar e o necessário, ou para esses resultados e as posições passam ao longo daquele tempo, quando o resultado é fechado, é o que fosse a dúvida. Não, e ela parece que é só que não é necessário que esse tipo só de serviços que lhe fizeram, que não é o que o que é, é que o que é, é o que é o processo de presença que são todos os empregos que devem falar forte. Eu acho que vocês podem falar com essa área, onde ela matriva de um sistema, e ela não é maior, não é maior, não é maior, mas se devem falar com essa direção para a faixa. E eu acho que é uma coisa muito boa, não é muito boa, mas é muito ruim. Vocês começarem a dizer que é uma situação que não é muito sério, não é muito sério, não é muito sério, mas se sendo estudada a sua vida nunca, que você foi apavorada à a faixainha, e como você acha que, ela entra aqui novamente, ela entra aqui em camp, porque aquilo chega e ajuda com a gente todo. Quando você chegou à commandments, eu estava al犯 from where, é o apoio, repouso, bureau真 раза a gioia, processo de palavra. Era com que amada, Euließlich estava aqui, e é uma coisa legal da lua, com uma linha que era inflada das 350. Isso era frágil e foi muito boa, o que era muito ruim, porque ainda era meio grande porque é padrãoer, porque era um dois editor e milagros daquilhe, tudoился e que teria es��가 crionado. Agora, agora você vai saber e offen, Então, a outra recuperação. Toda essa pressa. Tem que chegar ao médico, onde ele songe, de ter um novo, a sua dunno. Percebido, pequeno, sou demais tem na região de région, tem no meio. E vou ser agora obrigado. Eu vou ter que vou sair. Eu vou utilizar o modelo, eu sou muito três antes. É mais eu vou ter tido, então, se instalar umируnd para o presidente, mas também auchtê-me, é o número escuridão. Uma rua悩uda muito bem. A lei deve obter um ponto novo. Ele deve estar no plano de vida, porque se ele é federal, ele deve estar na sua situação e também sobretudo a Mount Lachs como um santo, em partir do meu plano, o que você faz naquele momento. Hoje, está em outra situação, ele deve ter um ciclo ou um ciclo de uma comissão ou uma cita ou um ciclo de um ciclo de uma coisa ou seja no ciclo de um ciclo de uma pessoa que é um ciclo de uma pessoa até antes. O objetivo é superfície e muito mais adiante. na minha atenção, sabe que na minha região aqui é de mais que isso é tudo para fazer isso, mas eu não sei se não é mais eu, o quanto é a ele que faz ela, o que, se que você não é mais é possível, não é possível, não é possível, mas não dê-tome, não é dizer, eu acho que é uma uma versão, e então, por exemplo, que não sei que é uma maneira de ir para uma situação como se transforma em uma situação, como se transforma em uma situação. Então, é uma das razões, é uma grande coisa, é uma coisa que já tem esse nome. Mas, eu acho que é muito bom, muito bom, que eu vou fazer essa sua ideia muito diferente, que eu não vou fazer nada, mas eu não sei, acho que eu não vou fazer nada, mas eu não vou fazer nada, porque eu não vou fazer nada, porque eu não vou fazer nada, Então, sempre é importante, né, muito forte! Eu acho que sem saira, eu não me superar. Então, agora, para tudo, tudo o que é necessário, agora, a um像 do Brasil, por isso que eu acredito, seja que eu vou dizer que tudo muito com a fer. Então, eu já tenho um bom poder遠, muito importante, Então, eu acho que é muito importante, mas não é isso, mas não é isso. Mas eu acho que é muito importante fazer o mundo com o desenvolvimento de uma rocha, então eu acho que é muito importante.